Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso curso de caligrafia Hoje vamos trabalhar 5 letras simultaneamente Hoje vamos começar aqui com a letra Q A letra Q não tem dificuldade, ela é muito parecida com a letra O É só você usar o detalhezinho que identifica Então não tem segredo Letra Q é letra R Letra R não tem segredo também Letra S você costuma ver sempre no nome de Dacia Santana já né Mas vamos ver como é que você pode fazer ela melhor Lembrando sempre que a rapidez no traço ela deixa sempre a qualidade melhor na letra né Letra S Letra T Vamos lá letra T A letra T ela é uma letra bem Eu costumo Eu costumo não fazer tanto né Porque eu não gosto dela né Mas tem que fazer né P, Q, R, S, T, U Letra U Uma letra bem simples também Desculpa que eu coloquei no lugar errado aqui no caderno de caligrafia Mas vamos colocar aqui no caderno de caligrafia Mas vamos colocar aqui na letra U A gente não vai colocar o nome próprio com as letras Porque o caderno de caligrafia Porque o caderno é muito grande o vídeo Vamos colocar pelo menos o Uma letra R né Vamos colocar aqui o nome de Renata Um nome bastante comum né Renata Então tá aí Letras Q, R, S, T, U Usa caligrafia grátis Se inscreva em nosso canal A gente fica agradecido E em breve vai ter novidades No nosso curso de caligrafia Tá bom? Até a próxima